Aí, ô Márcio, resultado da cantada do flauteado, o passarinho que eu adquiri o tratamento, é sobre aquele probleminha, né, aquela bactéria, né, aquela sarna, aí o resultado da cantada do passarinho. Não vai cantar bem sempre, né, teve algumas cantadas boas, furou uma, duas, o passarinho não tava totalmente pronto, mas é um passarinho de um potencial gigante, tá aí, ô, o passarinho tá totalmente restaurado, graças a Deus. Acabou a marcação dos 15, fazendo um vídeo do flauteado. O passarinho entrou inteiro e tá saindo inteira da roda. Graças a Deus, ele entrou na roda hoje. Boa tarde, meu amigo. Olha aí, rapaz, que coisa boa, que coisa boa. Mais um belo resultado aí, primeiro lugar. Uma ave que tava com problemas, né, você tratou com os medicamentos homeopáticos, e mais um resultado satisfatório, graças a Deus. Mas é como o senhor falou, a ave não é uma máquina, né, então tem dias que vai cantar bem, tem dias que vai cantar um pouco menos, né, tem dia que o resultado é nas nuvens, e tem dia que o resultado tem que ter pé no chão. Mas o mais importante é manter a média, né, porque uma ave boa, ela mantém sempre uma média ali, uma média que nos agrada. Beleza, meu amigo? Parabéns pelo troféu, parabéns pelo primeiro lugar. É isso aí, tamo junto. E mais uma vez eu agradeço aí pela confiança e credibilidade em ter adquirido o medicamento homeopático, e graças a Deus, o medicamento mostrando resultado, mostrando efeito. Tamo junto, meu querido. Um abraço, que Deus te abençoe.